Mas o que? Eu acho que eu virei uma sereia? Como assim? Meu Deus, o que é isso? As camas? Minha mão? Eu comecei com as linhas prontas, pintadas em degradê, de brilho, rosa e azul, bem sereia também. Pra começar, eu coloquei esta meia arrastão, por ter esses furinhos e ficar com a impressão de escama de peixe. Eu usei esses três tons, azul, roxo e rosa, mas antes eu apliquei o potencializador de sombras do Oboticário. Essa paleta que eu usei é uma paleta super baratinha pra mostrar que você pode fazer com o que você tem em casa. Logo em seguida, peguei um pincel de esfumar e comecei com a sombra azul e apliquei dessa forma que eu tô mostrando no vídeo mesmo. Eu vi muita gente aplicar com pincel de blush, pincéis mais firmes mesmo. Eu escolhi esse pincel, mas você pode escolher qualquer pincel que seja firme. Apliquei o azul, dessa mesma forma dos dois lados do rosto, depois peguei o roxo e apliquei logo em seguida. E o roxo eu também apliquei ali na testa, onde eu não tinha passado o azul. E logo em seguida peguei o rosa e fiz o mesmo processo. Acho que vale mais a pena vocês verem do que ouvirem. Vocês vão entender melhor. Ficou assim. Agora vamos tirar pra ver o resultado? Olha só, gente. Sério, eu tava tão empolgada com esse tutorial porque eu me surpreendi que deu certo. Foi a primeira vez que eu fiz em vídeo e deu certo. Sim. Agora eu vou fazer no nariz e também no queixo. Olha só. Agora que ficou pronto, eu vou fazer a minha sobrancelha. Pera aí. Olha só o resultado que fica. Gente, peguei a sombra azul. Eu peguei tudo com o mesmo pincel que a gente fez. Peguei a sombra azul e apliquei no côncavo. E logo em seguida peguei a roxa, mas eu apliquei um pouquinho abaixo do côncavo, mesclando com a azul. Depois com essa sombra roxa, eu apliquei na pálpebra móvel, espumando. E depois apliquei o potencializador de sombras no cantinho interno dos olhos. Eu vou utilizar um glitter no cantinho interno, que é esse brilho da Colos, a sombra Shine Mix na cor Maresia. Olha o efeito incrível que dá. Eu, super empolgada mais uma vez, peguei a sombra azul e apliquei rente aos meus cílios inferiores. Depois peguei esse lápis azul da Candy Siberenice e apliquei na minha linha d'água, borrando também nos cílios inferiores. Gente, como sempre mostra em vídeo, eu não apliquei em vídeo o delineador. Dei uma pausinha pra aplicar o delineador e botar os cílios postiços. Olha só o resultado, gente. Show de bola. Aí na boca eu mostrei que com vários tons dá certo. Olha só. Com o pink ia ficar incrível. Com o nude também ia ficar incrível. Mas o que eu apliquei foi um lilás, que é o fru-fru da Dives. Depois eu só dei uma sujada nas minhas mãos, com azul e roxo. E também ali, nessa parte que estou mostrando no vídeo, que eu acabei de esquecer o nome. Hehehe. Só pra dar um efeito mesmo. Pro cabelo, gente, eu fiz uma coisa bem simples, mas também que eu achei sereia. Eu penteei o cabelo e joguei ali bem pro lado, como vocês podem ver. E comecei fazendo uma trança na lateral. Logo em seguida, eu coloquei uma folha de papel ali pra separar a trança do cabelo. E comecei aplicando os sprays coloridos. Apliquei primeiro o azul, depois apliquei o rosa, depois azul de novo e fui fazendo um degradê. Coloquei esse papel pra não pegar no resto do cabelo. Só na trança. Gente, esse foi o resultado final. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau! 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 Tchau.